Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu trago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando qual é a melhor sensibilidade para você estar utilizando no emulador GameLoop para jogar COD Mobile. Então vamos lá rapaziada, antes de mais nada, a sensibilidade vai de cada um, beleza? Tudo depende da DPI do seu mouse, da sua resolução do emulador e da sua DPI de tela do emulador também. Então vamos lá, o meu mouse aqui rapaziada é um mouse de 3200 de DPI, beleza? Então tudo depende do seu mouse também. E clicando nesses três risquinhos e indo em configuração, aqui ó, configuração do motor, na resolução muda bastante. Então se a sua resolução não tiver 1220 por 1080 e a DPI da tela está em 480, então eu acredito que a configuração de sensibilidade do seu mouse vai ser totalmente diferente da minha. Então caso o seu mouse seja um mouse de 3200 de DPI, a resolução 1080 e a DPI que 480, eu acredito que vai ser um combo bom, a minha sensibilidade vai dar certinho para você. Caso não dê certo, caso a sua resolução esteja em 720 e aqui em 240, né? É, acredito que você vai ter que aumentar bastante a sua sensibilidade. Então vamos lá rapaziada, o pessoal perguntou bastante a respeito da sensibilidade, então eu resolvi trazer esse vídeo mostrando qual é a minha sensibilidade aqui, tanto do multijogador e tanto do Battle Royale. Começamos aqui com o multijogador. Eu deixo aqui em velocidade fixa, eu deixo em troque ao abrir anúncios, aqui personalizado, né? Porque eu personalizei. Então vamos lá, sensibilidade da câmera. Nesses 4 primeiros, eu deixo em 85, beleza? Já aqui na sensibilidade do escopo do fuzil de precisão, que é a Sniper, eu deixo no 35. A mira 3X e a 4X, eu deixo em 65. A 6X eu coloquei em 35 e a 8X em 30. Já essas configurações sensibilidade do disparo, eu deixo a mesma coisa daqui de cima, beleza? Que nem vocês podem ver, os 4 primeiros estão com 85 e os 4 primeiros estão com 85 também, certo? Aí a sensibilidade do escopo do fuzil de precisão eu deixo em 35. Mesma coisa lá de cima, a mira 3X e a 4X 65, a 6X 35 e a 8X 30. É a luneta no caso, né? Luneta tática. E aqui o giroscópio, como no emulador não funciona isso, eu deixo tudo no zero, beleza? Ó, tudo zero. Eita! Tudo zero. As configurações do Battle Royale, rapaziada, praticamente são as mesmas coisas do multijogador, certo? Ó, velocidade fixa, troque ao abrir, anúncio, personalizado. Só que aqui, rapaziada, em vez de ser os 4 primeiros em 85, aqui é o 5 primeiro em 85 por causa dessa configuração de sensibilidade de terceira pessoa, beleza? Aqui no Battle Royale tem a opção para você jogar em terceira pessoa e primeira pessoa. Então, os 5 primeiros aqui no 85, a mira 3X e a 4X em 65, a sensibilidade do escopo do fuzil de precisão em 35, que nem estava lá no multijogador, a 6X em 35 e a 8X em 30. Aqui na sensibilidade do disparo é a mesma coisa do que a daqui de cima, ó. Os 5 primeiros em 85, ó, 65, 65, 35, 35 e 30. O giroscópio eu deixo tudo no zero, porque no emulador não tem isso, beleza? E aqui na sensibilidade da visão livre eu deixo em 35 também. É naquele olhinho que você aperta no Alt pelo emulador e você consegue ver dos lados ali em terceira pessoa ou quando você está pulando do avião ali, né? No início da Play. Já no modo Zombies, rapaziada, o zumbi clássico aqui, rapaziada, As configurações do zumbi clássico é a mesma configuração do multijogador. E aqui do cerco zumbi é a mesma configuração do Battle Royale, certo? Entenderam? Olha lá, vai estar os 5 primeiros com 85 e aqui que é a configuração do MJ vai estar os 4 primeiros com 85 e o restante mesma coisa. Então o zumbi clássico é a mesma coisa com o multijogador. E cerco zumbi é a mesma coisa que no Battle Royale, beleza? Beleza? Então acredito que vocês entenderam certinho como funciona a sensibilidade do Call of Duty no emulador. Que nem eu falei pra vocês, tudo vai da DPI do seu mouse, da DPI da tela na configuração do emulador e da resolução do emulador. Então isso daí vai de cada um. Eu acho que a sensibilidade é pessoal, mas se vocês quiserem copiar essa sensibilidade, a minha sensibilidade que eu passei aqui pra vocês e ir alterando ou diminuindo ou aumentando, cara, fica à vontade que eu te garanto que você vai chegar na sensibilidade perfeita copiando essa estratégia que eu fiz, colocando praticamente tudo igual, certinho. Eu jogo assim muito bem com essa sensibilidade, me adaptei bem. Não que eu jogue bem, né rapaziada? Mas assim, nessa sensibilidade eu me achei, tipo assim, que eu consigo jogar tranquilo ali, sem erro. Então rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.